Bem-vindos no meu canal de receitas, eu sou Romária e hoje, gente, mais uma receita aqui do meu canal é uma torta de frango, vale a pena você ver esse vídeo até o final, para poder você pegar toda a receita para fazer e ir para o seu fim de semana. Então, vamos lá começar essa receita junto comigo. Começar aqui, ó, vou colocar meia colher de sopa de banha, vou colocar aqui, ó. Aí, vou fazer primeiro o nosso recheio, depois vou fazer a nossa massa, que é a base, né, da torta. Ó, esse tanto de gordura aqui, tá legal. Aí, eu venho aqui com metade de uma cebola grande, tá? Vou deixar ela dar só uma moçada aqui, para eu colocar o tempero. O tempero, eu já bati, já toquei a água, é, junto com o sal. Ó, gente, tá vendo? Já deu uma mochada boa, né? É bom fritar um pouco a cebola, porque às vezes tem gente que não gosta, né, de comer uma coisa e sentir que a cebola está ali, né, crua. Então, deixa ela mochar bastante. Agora aqui, ó, eu vou colocar um pouquinho do tempero e depois eu vou provando, porque eu vou pôr a azeitona e a azeitona já tem sal, né? Um pouquinho de sal e eu refoguei o, cozinhei o peito frango com um pouquinho de sal também, né? Então, cuidado com o sal. Bom, agora aqui, vou pôr um pouquinho de mais tomate. Um pouquinho de mais tomate, um pouquinho, um pouquinho, uma colherzinha assim, ó, de tássica defumada. Só isso. Um pouquinho de água. Agora eu venho aqui com o frango, tem 370 gramas de peito de frango desfiado, bem cozidinho. Aqui eu tenho, ó, um pouco de azeitona picadinha. Aí eu venho aqui, ó, com requeijão, que eu quero bem cremoso. 3 colheres de requeijão e depois eu vou acertar o sal, mesmo porque a massa também vai sal, né, gente? E põe um pouquinho de água, ó, você vai pingando só pra facilitar, pra não ficar muito seco, né? Aquele recheio muito seco. Aí, facilita bem, né, pra tá mexendo. Nossa, olha que recheio, gente, maravilhoso, né? Olha que delícia. Agora eu põe o antiquinho de cheiro verde. Abaixo o fogo. Agora, gente, nessa hora aqui, eu vou provar um pouquinho pra ver se tá bom de sal. Hum! Vou pôr só mais um pouquinho de tempero, ó, só um pitadinho e pronto. Aí, vou pôr mais um pouquinho de requeijão. E desligo aqui o fogo. Pronto. Não precisa mais estar com o fogo ligado, não. Agora, enquanto vai esfriando aqui, o nosso recheio, vou lá fazer a massa, tá? Deixa quietinho aqui. Bora lá! Eu tenho dois ovos inteiros, sem a película. Bater tudo no liquidificador, tá, gente? É, um copo de leite aqui no vinco, ele é pequeno, aquele copo americano. Meio copo de óleo, tá? Coloca aqui também. Vou rever, minha gente, que no fundo ainda fica bastante óleo. E aqui, eu tenho um copo pequeno, tá? Quase no topo aqui. É bem cheio de maisena. Agora, vamos bater isso aqui. Ah, e uma pitadinha de sal que eu vou pôr. Pitadinha mesmo. Agora, vamos bater aqui, pra misturar bastante, antes de colocar o fermento em pó pra bolo e a farinha de trigo. Bora lá! Aí, eu venho com a nossa farinha, né? E vou colocando aqui, ó. Vamos ver se meu liquidificador vai bater. Eu vou bater essa farinha, gente, só pra misturar, tá? Depois eu ponho o fermento também, só pra misturar. Meu ovo foi muito pequenininho. Vou colocar mais um ovo aqui, tá, gente? Olha o tamanzinho do ovo, gente. Muito pequenininho. Se o seu ovo é pequeno assim, pode colocar três, tá bom? Vou tirar a película, viu? Pronto, agora, bota aqui. E já coloco de uma vez o fermento em pó pra bolo. Aí, eu ponho meia colher de sopa, né? Bem generosa de fermento em pó pra bolo. E vou bater aqui pra misturar, né? Dá uma ajudazinha, né? E, se precisar, coloca um pouquinho de leite. Ó, ajudei um pouquinho, porque ainda não misturou todas as farinhas. Aí, à medida que for ficando grosso, você pode colocar... Aí, você pode colocar mais um pouquinho de leite, tá? Só pra ajudar o liquidificador. Esse meu liquidificador, gente, ele é muito fraquinho. Mas, se o seu é mais potente, nem precisa pôr um pouco mais de leite. Mas, aí, a conta só de dar uma ajudazinha aí o liquidificador, tá? Agora, ela vai bater mais um pouco. Pronto. Misturou bastante, né? Ó, gente, aqui eu tenho refratário. É, já tá untado com bastante margarina. E coloquei farinha, tá? Aí, eu venho aqui com a metade da massa e ponho aqui, ó. Tô só dando uma mexidinha aqui. Aí, eu vou pôr aqui, ó. Aí, eu venho com o nosso recheio maravilhoso. Coloca aqui. Gente, que cheiro bom que tá aqui, viu? Hum! Muito bom! Aí, a gente, você vem aqui, ó, com a mussarela. Aí, eu separei mais ou menos umas 250 gramas de mussarela, tá? Vamos com o matinho aqui. Aí, eu venho com o restante da massa. Aí, você vem com mais mussarela. Põe aqui, ó. Já imaginou a delícia? Gente, e o meu propósito da maizena, né? Que eles falam amido de milho, que é a mesma coisa, eu acho, né? É pra poder ficar uma massa mais leve, né? Que a gente vê aí tanta massa de torta pesada, né? Essa fica bem levinha. Aí, vem aqui, ó. Com o tomate. Põe aqui só pra enfeitar. Já imaginou a delícia disso aqui, né, gente? Faltou uma cebolinha, né? Vamos pôr a cebolinha. Pronto, ficou lindo. Aí, eu vou pôr essa torta no meu forninho elétrico. Mas, pode ser também, né, no forno que você tiver aí nessa casa. Aí, eu vou colocar no 200 graus, tá? Ficou 40 minutos no meu forno, tá? Agora, eu vou cortar aqui um pedaço, porque minha boca já tá enchendo d'água. Hum, que delícia, gente! Hum! Sensacional! Gente, eu nunca comi uma torta de frango tão gostosa quanto essa, viu? Uma delícia! Não é uma massa pesada. Fica tudo muito gostoso. Delicioso, gente! Com um suquinho, hein? Então, gente, espero muito que você tenha gostado. curto, compartilhe, faz aí um comentário. Se você gostou, deixa aí um like pra essa receita. É muito importante aqui pro meu canal. E até o próximo! Tchau! 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 Tchau!